Falando da não invasiva, eu queria fazer alguns comentários, porque eu acho que tem muitos mitos que foram, a gente está cansado de ver notícias bombásticas nos últimos dias e tem sido até um certo overdose, né, mas, por exemplo, o mito da não invasiva, ele realmente começou como um mito, porque a hora que se soube que o Covid era transmitido por fômites, começou o mito de evitar a não invasiva, evitar catéter nasal de alto fluxo, e isso nunca foi estudado sistematicamente, e só para a gente lembrar de um relato anedótico, que o catéter de oxigênio normal, sem ser de alto fluxo, ele também contamina o ambiente até talvez mais do que o catéter de alto fluxo, porque ele tem aquele filetinho muito concentrado de ar de alta pressão, então, na verdade, a gente deveria considerar um catéter de oxigênio tão perigoso quanto qualquer não invasiva, e de repente isso é esquecido, né, no tratamento do doente. Então, assim, e eu queria comentar que existem duas opções seguras que a gente não está lançando mão, então, só para deixar claro aqui, documentado, assim, então, a primeira delas é que, assim, o uso do capacete que foi feito na Itália, né, o helmet, realmente ele pode diminuir bastante essa contaminação do ambiente, e eu queria lembrar que, assim, emergencialmente às pressas tem várias iniciativas do Brasil, e eu acho que na semana que vem a gente já vai ter à disposição alguns helmets, né, por exemplo, estão sendo produzidos por duas tentativas independentes aqui no Brasil, na escola politécnica eu estou acompanhando, a gente já fez uns testes iniciais, e é muito fácil, porque realmente você pode ligar num CEPAP de apneia do sono, e aí a contaminação do ambiente fica muito menor, você põe na saída ali um filtro EPA, ou um HME normal, que todo mundo tem, e teoricamente isso é muito menos contaminante do que a não invasiva. Uma vantagem adicional aí do helmet é que a COVID é uma doença um pouco única, em que o doente nessa fase inicial que ele precisa só do oxigênio suplementar, e isso já está descrito em vários papers, né, ele afeta pouco a mecânica, então todos nós quatro aqui, todo mundo que está começando a cuidar de COVID agora, já teve a experiência de que ele não chega tão, ele chega hipoxêmico, mas ele não chega de espineico que nem um paciente com SARA, com edema agudo de pulmão, com pneumonia. Então, ele é um doente hipoxêmico, mas silencioso, e porque ele não está fazendo muito trabalho respiratório. Então, realmente o que ele precisa é de uma fração de inspirada de oxigênio alta, ele não precisa de ajuda mecânica nenhuma, pelo contrário, a gente até deveria não ajudar muito para não promover mais lesão, né, pela ventilação mecânica. Então, se a gente pudesse prover esse doente com uma FO2 mais alta sem atrapalhar muito e sem contaminar o ambiente, seria o ideal. Então, realmente, eu acho que ele vai ser de grande valia, ainda a gente pode usar ele assim só como uma câmera de alta FO2, e você pode usar ele pressurizando como um CEPAP, que aí você não promove mais lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, essa é uma coisa que eu espero que, a partir da semana que vem, vai ser divulgado, vai ter realmente produzido a baixo custo e que você pode ligar num ventilador não invasivo. E isso, na Itália, salvou muitas intubações. A outra coisa que eu queria falar é que o pessoal de Manaus, numa iniciativa própria, fizeram umas tendas de contenção de baixo custo, né, com PVC, um plástico, um motorzinho de computador que suga o gás ali, ligado num filtro EPA. Então, você põe o cara da não invasivo e põe ele todinho dentro dessa câmera, assim como um mosquiteiro para prevenir pernilongo, né. E isso daí daria para ser aplicado em pronto-socorro, se tem um baixo custo. Então, só para a gente ser criativo, porque nós vamos ter aí um... Quem está no Ceará e quem está no Rio de Janeiro, deve já estar com a cabeça que não dá para pensar que isso aqui vai ser só um mês. Nós vamos ter aí vários meses pela frente de doente voltando nos pronto-socorros e reincindindo. Então, assim, de repente a gente começa a usar um pouquinho mais a não invasiva, mas com um sistema de proteção que dá para fazer, assim, por 200 reais, né, e isso diminui bastante a contaminação do ambiente. E aí